Com oito dias de curso eu já paguei o curso, já estou com um valor até sobrando, graças a Deus. Meu nome é Douglas, eu faço curso de lavadoras presencial. Trabalho com refrigeração, com geladeiras, né? E quis ter mais mercado, ter mais, não só de geladeira, mas sim na questão de máquinas. Porque vai agregar muito no meu trabalho e no meu curso de vida até mais pra frente. Então eu já estou até aplicando com dois dias de curso, já estava aplicando os métodos que eu aprendi na semana de curso, já estava aplicando para poder estar fazendo manutenção e atendendo os clientes. Inicialmente eu estou gostando, é um curso muito bom. Indico, indico muito porque além dele ser um curso que no mercado aí vai ajudar bastante, é um curso presencial. Professores muito bem capacitados, tiram suas dúvidas, dúvidas do dia a dia, do dia a dia da rua mesmo, que você vai viver quando você tiver apto ao mercado. Ferramentas são muito ótimas, práticas rápidas, que agilizam também no processo. O que conta muito na questão do professor é a experiência que ele tem, né? Como ele disse, ele já tem quase 30 anos, já vem de geração aí a respeito desse ramo de máquina de lavar. Então agrega muito, agrega muito porque ele facilita, no palavreado dele, facilita a gente entender, saber onde vai o passo a passo. Então é muito prático e muito bom. Eu então indico muito esse curso e indico a Samacurso.